E gente, em relação a osso, só com o refre, só novamente, precisava disso, tranquilidade, lembrando a vocês, tá? Hoje eu posso levar as pessoas, gente, vocês não acreditam nisso não, velho, é sério, é sério isso que eu tô vendo, velho, difícil ver isso, velho, o que é, Elias? Hoje, pela primeira vez que eu te conheço, presenciei, ela botou um sorvete, não cuidando da vida dos outros, velho, medo, deixa um viatura aí, meu filho, foi a menina que veio aqui me falar e eu perdi, velho, o bairro aqui é igual, eu gosto do bairro que é assim, fofoco é toda hora. Tá chegando o dia dos namorados. E vocês vão pra onde? Me digam aí. Eu não sei se é a mesma coisa, mas não é de gente de volplastia não, é de freio. É essa carnezinha, essa pelezinha que tem aqui, ó, que eu vou ter que retirar pra poder, meu, a gente fechar. Esse joguinho dá dinheiro mesmo? Eu sou a prova viva porque eu tô ganhando, então eu digo a vocês, realmente dá dinheiro sim, você pode colocar a partir de 20 reais, pode colocar 20, 30, 40, ele não tem grupo e ele não tem custo também, você joga por conta própria. Como foi sua iniciação? Entrei dia 10 de dezembro de 2018, saí dia 10 de janeiro de 2019, lembro de pouquíssimas coisas, não lembro muita coisa não. Eu vou falar a vocês que tava um solzão, gente, tava um maior normaço aqui, eu tava em tempo de pegar uma praia, mas do nada começou a chover, o tempo fechou. E aí tá o sol querendo sair de novo, e eu não tô entendendo mais nada desse tempo vir por lá, viu? Oxi.